Ninguém vai te salvar. Olá, espero que esteja maravilhosamente bem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei às pessoas se você estivesse frente a frente comigo, o que gostaria de saber? E aí nós criamos Gamonal Responde. Você faz as suas perguntas e eu terei o maior prazer em responder, ok? E nós selecionamos aqui algumas perguntas incríveis para poder eu fazer o meu melhor e responder para vocês. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também e pode perguntar qualquer coisa que você queira. E me segue no Instagram, Luiz Gamonal. Eu vou ter o maior prazer em receber você lá. Tem muito conteúdo lá, diferente daqui do YouTube. Então já curte aqui, compartilha e segue a gente aqui também. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você receber todos os vídeos, todas as notificações, tá bom? Próxima pergunta. Em qual momento da sua vida você teve consciência dessa conexão, dessa ligação de tudo com todos? Você tem muito conhecimento. Isso é bem evidente. Mas acho que a forma com que se comunica é determinante no sucesso da sua caminhada. Essa confiança na forma de se expressar veio da música? Duas perguntas. Pode? Pode. Um abraço e muita luz na sua vida. Um abraço, querido. Obrigado. Vamos lá. Primeira pergunta é... Em qual momento da sua vida você teve consciência dessa conexão, dessa ligação de tudo com todos? Foi há cinco anos atrás, quando eu quase morri, e comecei a mapear a vida. Eu comecei a tentar entender a vida. E aconteceu uma coisa muito legal, que foi... Quando eu comecei... Quando eu percebi que a vida era dividida em quatro áreas, lembra? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. Que áreas são? Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar sobre todas as áreas. E você não precisa saber tudo sobre tudo, não. Você só precisa entender a base da base. O que é e como funciona para todo mundo. Como que funcionam as leis do universo? Como que funciona? Como que funciona a saúde? Quais são as formas de adoecer para que eu não faça isso inconscientemente? Como que funciona o relacionamento? Quais são as leis do relacionamento? Quais tipos de relacionamento existem? Qual a minha linguagem de amor? Como funciona o dinheiro? Como funciona a carreira? Como funciona o propósito de vida? Porque é algo que todo mundo tem que saber. E aí acontece uma coisa incrível. Esse cachorro latino, por exemplo, enlouquecido, está no vizinho. Alguma coisa está acontecendo. Parou. O que acontece? Acontece algo maravilhoso que você começa a conectar tudo. Você começa a entender praticamente sobre tudo. Então, não é que você sabe tudo, mas tudo fica muito tranquilo porque você tem a base. Isso deveria ser ensinado na escola. Isso aqui, ó. Eu tenho um projeto até de fazer palestra para adolescentes em escolas municipais, públicas, assim, né? E exatamente para levar esse tipo de conhecimento para eles. Porque isso deveria ser ensinado na escola. E não é. Você aprende sobre os farrapos. Tipo, nunca que você vai usar isso na sua vida. A não ser que você dê aula para outras pessoas de história, mas... Isso deveria ser ensinado. Então, a consciência dessa conexão foi estudando. Há cinco anos atrás, quando eu entendi. E venho entendendo, estudando. Ainda não sei tudo. Estou entendendo ainda todo o processo de como tudo funciona. Mas tudo ficou muito mais fácil. E cada vez que eu aplico o meu conhecimento, eu percebo o que funciona e o que não funciona. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que funciona. Aquilo que não funciona não é verdade. Pelo menos para você. Você tem muito conhecimento e isso é bem evidente. Mas acho que a forma com que se comunica é determinante no sucesso da sua caminhada. Essa confiança na forma de se expressar veio da música? Não. Porque antes mesmo de eu cantar, eu já me comunicava. Vamos dizer que esse é o meu superpoder. É a didática, é a pedagogia, é a comunicação, é a oratória. Eu tenho este dom de fazer isso. E isso é uma das coisas fundamentais para você descobrir o seu propósito de vida. É descobrir o seu dom. Então, se prepara porque esse mês eu vou estar falando muito sobre isso, sobre o propósito de vida. E eu vou fazer uma semana muito legal para ajudar vocês a descobrirem os seus propósitos de vida. Então, isso é meu dom. Eu já nasci assim. Eu sempre fui muito conversado. Sempre conversei muito. Sempre falei muito. Então, eu acho que se eu não conversar, eu entro em depressão. Eu gosto muito disso. Então, não veio da música. A música foi nada mais do que um reflexo da minha oratória, da minha comunicação. Nada mais é do que uma das carreiras que eu tenho por causa deste dom. Eu sou palestrante também. Eu sou professor. Então, tudo vem por causa deste dom atrás. Entende? Você pode ter um propósito de vida com várias carreiras usando o seu dom para ajudar outras pessoas e receber dinheiro em troca. Muita sacada nesse vídeo aí. Vale a pena rever. Próxima pergunta. Te admiro muito. Vejo coerência em você. Obrigado. Que bom. Adquiri o seu livro e a leitura é fascinante. Parece que você está falando diretamente comigo. Essa era a ideia. Eu queria que fosse um livro onde eu estivesse conversando com vocês. Sabe? Uma forma que vocês estivessem me ouvindo. E era a linguagem que eu usei. Foi exatamente como se eu estivesse falando. Que bom que ficou claro e bacana de ler. É uma ótima sensação. Que bom. Hoje, cedo, estava pensando nas pessoas que esperam por um salvador e dizem que ele vai voltar para buscá-las e levá-las ao paraíso. É minha dúvida, pois antes de ter contato com todo esse conhecimento, eu frequentava uma determinada religião. Tudo ainda é bem confuso. Pode me esclarecer isso? Uau! Então, no meu ponto de vista e no meu conhecimento, na minha experiência, ninguém vai te salvar. Porque você não precisa ser salvo por nada, nem por ninguém. Você está aqui experienciando uma experiência física. Você é um ser espiritual experimentando uma experiência física. onde você tem uma coisa chamada, por exemplo, Luiz Gamonal e você tem o seu nome. O outro tem o nome dele. Cada um tem um nome. Cada um tem um ponto de vista sobre a vida para experienciar, evoluir e contribuir. Você está aqui para isso. Então, ninguém precisa de salvar de nada. Você não está no inferno. Você não está em um lugar ruim. Você está experienciando a vida. Jesus, por exemplo, o Salvador, no caso, seria Jesus. Ele não vai voltar para você. Ele não vai voltar para lugar nenhum porque ele nunca foi. Ele está dentro de você. Ele já voltou. Ele já está com você. Ele já está dentro de você. Assim como está dentro de mim, assim como está dentro de todos nós. Esse amor, essa elevação de Deus está dentro de nós. Ele não tem ninguém que precisa ser salvo. Nem as pessoas mais que a gente acha que são ruins. Entenda o seguinte. Não existe nada bom ou ruim no universo. As coisas simplesmente são. É você, através do seu ponto de vista, que dá significado e importância para aquilo. Ou seja, você define se é bom ou ruim. Através do seu ponto de vista. O que é bom para mim, nem sempre é bom para as outras pessoas. E o que é bom para as outras pessoas, nem sempre é bom para mim. Por quê? Porque cada um tem a sua experiência. Lembra? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. Como soltar para Deus sem dúvidas e desconfianças? Por exemplo, você faz uma entrevista de emprego, depois de dez dias não te dão retorno. Aí você fica, será que Deus está me ouvindo? Será que a lei da atração realmente funciona? Será que primeiro tenho que pagar karma para depois começar a colher os frutos? Eu já fiz um vídeo sobre karma, mas só para você entender, não existe essa coisa de pagar karma. Karma do sânscrito significa ação. E toda ação tem uma reação. Ou seja, tudo que você faz na sua vida você vai colher, você vai atrair de volta. Toda a energia emanada por um corpo volta à sua origem. Então, não é que você vai pagar, é que você recebe aquilo que você emana para o universo. E assim é a lei. É assim que foi feito o mundo. Então, não tem isso. Agora, como soltar para Deus sem dúvidas e desconfianças? Se você está duvidando, é porque você tem medo que não aconteça. E o que acontece? Aquilo que você tem no fundo do seu coração é o que vai acontecer. Aquilo que você está sentindo é o que está emanando. Aquilo que você está emanando é o que vai receber. Então, se você tem medo que não aconteça, é isso que vai acontecer. Não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com isso. A lei da atração está funcionando independente de você acreditar também. Independente de qualquer coisa. Deus está dentro de você, então Ele sempre está te ouvindo. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares, porque Ele é tudo. Então, não tem um Deus, um carinha lá sentado no trono para te ouvir. Ele é parte de você, Ele está dentro de você. Então, Ele está te ouvindo com certeza. Então, como ter... Como soltar, né? Soltar é ter a certeza de que já é seu. É ter a certeza de que isso vai acontecer. E para isso também você pode se preparar. Vamos supor, você vai fazer uma entrevista de emprego. Então, se prepare bastante. Entenda onde você quer trabalhar e por que você quer trabalhar lá. Faz parte do teu propósito para saber, você precisa entender quais são os valores da empresa. Combina com você, combina com o seu dom, combina com suas características. Vamos supor, você é uma pessoa extremamente comunicativa, gosta de conversar com pessoas e está entrando para arrumar um emprego num lugar onde vai trabalhar atrás de uma cadeira, dentro de uma sala sozinho. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar mal, trabalhar mal e ganhar pouco e ficar infeliz, depressivo. É isso que vai acontecer. Porque não tem congruência com aquilo que você foi feito, com a sua essência. Entende? Com o seu propósito de vida. Você precisa entender qual é o seu propósito de vida para depois você procurar um emprego ou uma carreira. Você vai montar a sua carreira ou o seu emprego em cima do teu propósito de vida. E o seu propósito de vida tem a ver com a sua essência. Você precisa descobrir isso. Então, como não ter dúvidas e desconfianças? Entendendo. Entendendo como funcionam as regras do jogo, para que você não fique pensando no que você não quer e pense no que você quer. Entendendo. Entendendo. Legenda Adriana Zanotto